Depois de Explode Coração Quem é você? O Nelson não viajou. Onde é que ele pode estar? Nelson fica no Brasil e deixa Beatriz desesperada. Ele destruiu a minha vida uma vez. Eu não vou permitir que ele faça isso de novo. Nesta sexta, seis da tarde. Quem é você? Eu peitoca. Uma pizza, por favor. Ih, esse filme eu já vi. Bom, e por falar em filme, vamos perguntar pra essa moçada como deve ser o próximo comercial do Guaraná-Brama. Guaraná-Brama? Ai, tem que ter gente famosa. É, na praia, pra se refrescar. Praia? Tem que ter floresta, natureza. É mostrar que o Guaraná vem da nossa terra. Guaraná-Brama. Um gosto é seu. Cruzes! Eu uso Closar porque tem flúor, na forma de monofluor, fosfato de sódio. Que protege meus dentes. Eu uso Closar porque tem um refrescante bucal à base de peppermint. Tem refrescante bucal. Meu alho fica muito mais frio. Do que é aprovado pela Associação Brasileira de Odontologia. Closar! Parece que é com o Closar! O dentista recomenda. Mas o que eu usar, contigo, é o que não falta. Olhe bem para esses cubos de gelo. Está vendo alguma imagem oculta? Você está vendo uma mulher maravilhosa sorrindo, tentando te seduzir? Se você está vendo, você está precisando mesmo de uma namorada. Vinólia Cristal. O primeiro desodorante Stig sem álcool criado para a mulher. Vinólia Cristal. A proteção feminina ficou mais transparente. Todo esporte tem seu equipamento obrigatório. Mas só existe um equipamento obrigatório para todos os esportes. Gatorade. Gatorade acaba com a sede do corpo e reidrata melhor que a água. Qualquer que seja o seu esporte, este é o equipamento obrigatório. Gatorade. Dá um banho na sede. Eles voltaram. No Parque da Água Branca, a mais famosa exposição de dinossauros. Agora com o Teranodon e o Triceratops. Dinossauros. Grátis, adesivos, fera para crianças. Expo Dinossauros, diariamente no Parque da Água Branca. Estamos em Ravelo, na Itália, para ver o que a matriarca da cidade pensa do sabor de Pepsi. É? A Pepsi não me piace. Será a antiga, mas preferis que a Coca-Cola. As novas generações amam a Pepsi. Mas quem sabe o ouro? São o solo de ragazzi e pazzi. Estade a visita. Terceiro Carna Sampa. A micareta que vai agitar São Paulo. Dias 16 e 17. A partir do meio-dia, na Avenida Sumaré. Presenças de Chiclete com Banana, Beto Barbosa, Pierre Onassis, Pimenta Nativa, Coco Louco, Asa de Águia e Panda Mel. Venha pular ao som do trio elétrico. Terceiro Carna Sampa.